Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à quinta aula de redação do Curso em Ideias. Eu sou o professor Samuel Fernandes e hoje vamos falar um pouco sobre conclusão e proposta interventiva. Na última aula a gente falou um pouco sobre desenvolvimento, esqueletos de desenvolvimento, tipos de tema, como desenvolver cada um deles e estratégias argumentativas para comprovar sua tese. Hoje a gente vai focar um pouco mais na conclusão, que é o que vem logo em seguida do desenvolvimento. A gente vai ver o que é uma proposta interventiva, o que é esperado de mim, os cinco pontos obrigatórios para a conclusão nota 200, são eles agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. A gente vai ver a construção de uma conclusão, tirou nota 1000 no Enem do ano passado e ver como se desenvolve a conclusão que não exige uma proposta de intervenção, ou seja, de vestibulares que não seguem o modelo do Enem. Aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente tem o vestibular da OS, que não existe proposta de intervenção na redação, e o da Unifor também, se eu não me engano. Então vamos lá. O que é uma proposta interventiva? Segundo a cartilha do participante do Enem de 2019, propor uma intervenção para um problema apresentado pelo tema significa sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-lo. Ou seja, a proposta de intervenção é uma sugestão de solução para o problema que é apresentado no tema da redação, que tente diminuir aquele problema ou resolvê-lo por completo. E aí o que é esperado de mim, escritor da redação? O que o corretor espera de mim no final? Esse dado também vem da caixa de participantes do Enem de 2019 e é, elaborar uma proposta de intervenção na prova de redação do Enem, representa uma ocasião para que você demonstre seu preparo para o exercício da cidadania, para atuar em realidade com consonância com os direitos humanos. Então, além de incentivar o respeito aos direitos humanos, porque se você não respeitar, você zera a redação, o exercício da cidadania é muito incentivado na proposta de redação do Enem. Então, algo que soa como música nos ouvidos de um corretor do Enem é ouvir que você sugere que algo seja feito em parceria com o poder público e a sociedade civil, que o cidadão e o governo se unam esforços para resolver aquele problema de alguma forma, certo? Muita gente gosta, inclusive, de fazer duas propostas de intervenção, uma para a sociedade civil e outra para o poder público, porque dessa forma você não se limita a jogar o problema para um só deles, demonstra esse exercício da cidadania de que você acha que tanto a sociedade quanto o poder público tem a acrescentar para resolver esse problema, quanto mostra a lucidez, né? E tal. Mais um pouco sobre os direitos humanos. Vamos ver aqui, ainda na cartilha do participante da lei de 2019, o que é considerado o desrespeito aos direitos humanos. Pode-se dizer que em determinadas ideias e ações serão sempre avaliadas como contrárias aos direitos humanos, tais como defesa de tortura, mutilação, execução sumária e qualquer forma de, abre aspas, justiça com as próprias mãos, fecha aspas, isto é, sem a intervenção de instituições sociais devidamente autorizadas. O governo, as autoridades, as leis, por exemplo, a instação a qualquer tipo de violência motivada por questões de raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica ou socioeconômica, a explicação de qualquer forma de discurso de ódio, voltado contra grupos sociais específicos. Então, você não pode ser preconceituoso, não pode defender tortura, nem justiça com as próprias mãos. É basicamente isso. Se você for defender, por exemplo, em tema polêmico, digamos, se deve existir ou não no Brasil, a pena de morte. Nunca diga que sim e ponto, que as pessoas têm que ser punidas meio que naquela regra do olho por olho e o que elas fizerem tem que ser feito com elas, porque isso vai ser interpretado que se alguém matou uma pessoa, essa pessoa tem que ser executada, sei lá, em praça pública pelos cidadãos. E não é bem assim que funciona. Você tem que dizer que deve ser mudada a Constituição, que proibir isso, que segue os direitos humanos e que, por lei, deve ser legislado que no Brasil será possível que alguém seja, enfim, que no tribunal seja possível que alguém possa ser julgado e, se possível, ou se necessário, no caso, julgado à morte, certo? E aí, aqui, em resumo, o que a gente não pode ferir para não ferir os direitos humanos? A dignidade humana, a igualdade de direitos, o reconhecimento e a valorização das diferenças e diversidades, a laicidade do Estado, que é o Estado sem religião definida, a democracia na educação, a transversalidade, a vivência e a globalidade e a sustentabilidade socioambiental, certo? São pontos que você não pode desrespeitar ou ir contra, ok? E agora vamos aqui aos 5 pontos imprescindíveis para a sua conclusão nota 200. Pra quem não sabe, a proposta de intervenção é, basicamente, a competência 5, certo? Então, vale 200 pontos na sua redação. São eles, agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. A gente vai ver cada um mais especificamente agora. A gente. Quem ou o que vai intervir, ou seja, resolver o problema. Então, a gente tem o poder público, a sociedade civil, ONGs, pessoas influentes, mas a gente também pode especificar melhor. A gente, dentro do poder público, tem os ministérios, o legislativo, o executivo, a sociedade civil, a gente tem as famílias, as escolas. Isso já entra no detalhamento que a gente vai falar mais pra frente, mas eu retomo isso com vocês. É sempre bom você especificar sobre o que você está falando. Qual parcela da sociedade ou do poder público você está chamando pra resolver esse problema. E sobre as ONGs e pessoas influentes, é muito importante que vocês tenham em mente que não cabe às ONGs ou pessoas influentes, não é dever das ONGs ou pessoas influentes resolver nada. As ONGs ou pessoas influentes agem de bom grado. Então, você pode usá-las sim como agentes na sua conclusão, mas não atribuir dever nenhum a elas. Dizer que, por exemplo, é conveniente que elas façam alguma coisa, ou que é de bom tom que elas façam alguma coisa, mas nunca que é dever ou que é necessário que as ONGs ou pessoas influentes façam alguma coisa, certo? Só o poder público é a sociedade civil, que esse sim tem deveres perante a sociedade. Então, vamos lá. Definido o agente, vamos para a ação, que, no lugar de quem vai fazer, é o que será feito de fato para resolver, para mitigar essa situação problemática. Então, a gente tem aqui os exemplos das campanhas de concertização, se for um tema sobre preconceito, por exemplo, a destinação de recursos, se for um tema sobre, por exemplo, a precariedade do serviço de saúde pública no Brasil, ou da escola no Brasil, ou a legislação acerca do problema, certo? Se for, por exemplo, um tema polêmico, em que a gente tem que mudar uma lei, que o aborto tem que ser legalizado, por exemplo, aí você sugere que tem que ser legislado, e é claro, você vai chamar o poder legislativo, nesse caso. E aí a gente tem o meio, o que seria o meio? É como vai se dar essa solução, por meio de quê? Então, a gente tem aqui uma retomada das ações e os seus respectivos meios, certo? Então, dentro das campanhas de concertização, a gente tem que elas podem ser feitas por meio de palestras, seminários, campanhas publicitárias, peças teatrais sobre o tema, enfim, peças cinematográficas sobre o tema, enfim, tem vários meios para que você faça uma campanha de concertização. O mesmo vale para a destinação de recursos. Para fazer uma destinação de recursos, você tem que ter uma realocação de agenda. Relocação de agenda? Como assim? A destinação de recursos é o seguinte, é muito complicado você dizer que o governo tem que arrecadar mais impostos para investir mais em alguma situação. Então, se você quer que o governo invista mais em alguma coisa específica, ele precisa tirar esse dinheiro de algum lugar. Então, se na agenda governamental todos os gastos já estão pré-definidos, você tem que realocar os gastos dessa agenda, tirar um pouquinho de alguma coisa para colocar mais no que você está propondo, certo? Então, é necessário essa realocação de agenda. E para legislar acerca do problema, você tem que, por exemplo, sugerir que isso seja feito por meio de um projeto de lei ou de uma PEC, uma proposta de agenda constitucional, enfim. Então, o meio é como se dará essa solução. E a finalidade é o porquê de essa solução ser feita. A finalidade é a parte mais fácil da conclusão da proposta interventiva, que é basicamente uma retomada da tese. A tese é você problematizar a situação. E na finalidade, você vai dizer que o objetivo dessa proposta interventiva é solucionar o problema que você trouxe na tese. Então, por que será feita essa ação? Qual o objetivo dessa ação? O que ela busca combater? O problema mostrado na tese. Eu até coloquei a observação aqui. Normalmente, eu utilizo isso da tese para dizer que o problemático da proposta será solucionado. Então, você tem uma retomada da sua tese, ok? Por fim, o mais estranho, confuso, é o detalhamento. Que é uma explicação ou exemplificação de um dos outros quatro pontos. E aí, eu trouxe aqui dois exemplos, né? O detalhamento do agente ou do meio. Pode ser da finalidade também, ou da ação. Mas eu preferi trazer esses dois aqui, para não também me estender muito. Então, do agente, você, no lugar de atribuir a responsabilidade daquela proposta de intervenção ao poder público ou à sociedade civil, você especifica mais. No lugar de falar poder público, governo, ou sociedade, ou população, você usa o Ministério da Educação, se for um problema de educação, ou as escolas dentro da sociedade civil. Ou seja, se você usa uma esfera mais específica dentro do poder público ou da sociedade civil, você já está fazendo um detalhamento. E o detalhamento no meio é atribuir o significado à função social do meio proposto. Vídeo exemplo. Na campanha de conscientização, se você fala que tem que ser feita por meio de peças teatrais, você explica que as peças teatrais podem exercer função de conscientização a partir da identificação da realidade no lazer em questão. Certo? Então, uma peça teatral, se alguém está assistindo naquela peça, ela pode se identificar naquela peça, ela pode identificar a realidade que ela vive naquela peça, refletir em cima daquilo e se conscientizar acerca daquele problema, certo? Então, com esse aposto explicativo aqui, você faz um detalhamento no meio, que podia ter sido da finalidade ou da ação também. Ou seja, especificando melhor o que vai ser feito ou por que aquilo vai ser feito, certo? Os apostos explicativos são extremamente úteis para o detalhamento. E aí, por fim, eu trouxe aqui um exemplo de conclusão, que, como eu disse, foi de uma das redações que tirou mil na redação do Enem de 2019. E aí aqui eu grifei de verde os agentes, de azul as ações, de amarelo os meios, que o redator usou, e de laranja a finalidade. E, por fim, eu grifei, eu sublinhei os detalhamentos, certo? Então, vamos dar uma rápida lida aqui. Dessa forma, pode-se perceber... Ah, para quem não lembra, era aquele tema sobre a democratização do acesso ao cinema, certo? Então, vamos lá. Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Nessa lógica, é imperativo que, ou seja, faz necessário que o Ministério da Economia, opa, é um agente. E ele está sublinhado por quê? Porque ele já é uma esfera do poder público. Ele é um Ministério do poder público. Mais especificamente, do poder executivo. Certo? Então, está sublinhado aqui. E aí a gente tem a ação. Que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema. E aí aqui a gente tem uma posta explicativa, que ainda faz parte da ação, de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras. E está sublinhado porque é uma explicação ou uma exemplificação da ação, certo? E aí a gente tem um meio aqui de amarelo, por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, basicamente, por meio de uma realocação de agenda. E, por fim, a finalidade, com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Ou seja, descentralizar, democratizar. Além disso, cabe às instituições de ensino, o agente aí, sublinhado porque, de novo, ele é uma esfera da sociedade civil, as escolas, né? As instituições de ensino em geral, não só se limitam às escolas. A ação, promover passeios aos cinemas locais. A posta explicativa da ação, ou seja, detalhamento da ação, desde o início da vida escolar das crianças. O meio, mediante autorização e contribuição dos responsáveis. Finalidade, a fim de desconstruir a ideia de retilização da cultura. A posta explicativa, detalhamento, sobretudo em regiões carentes. E, por fim, um arremate final que o aluno faz aqui. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Então, com isso, a gente exemplifica aqui os cinco pontos imprescindíveis para a conclusão, ou seja, a proposta de intervenção, nota 200, que é a competência 5. E a gente também traz aqui a conclusão que não existe proposta de intervenção. Que, no lugar de sugerir uma solução para o problema, ela vai fazer um resumo, um arremate, do que foi dito ao longo do texto. E esse arremate, normalmente, costuma retomar a tese. E aí eu trouxe aqui mais um exemplo, dessa vez aqui, sobre um tema de maus-tratos aos animais. Então, em suma, ou seja, em resumo, diante do exposto, diante disso, a problemática da situação dos animais de rua é, de certo, de fato, uma questão pertinente. Dessa forma, cabe ao poder público e à sociedade civil tomar providências que garantam o bem-estar da população, bem como dos animais. dado que, se essa situação se agravar ainda mais, se estará na iminência de uma crise de saúde pública. Ou seja, eu basicamente retomei a tese, disse o que eu acredito de novo e reforcei os meus argumentos, certo? Você pode até argumentar que essa proposta é interventiva, porque eu digo que algo tem que ser feito, mas eu não digo nada dos cinco pontos. Quer dizer, eu digo só os agentes, o poder público e a sociedade civil, mas eu não detalho eles, eu não digo o que tem que ser feito por meio de que e a fim de que, a finalidade, né? Então, eu também não coloco nenhum detalhamento, eu coloco bem por cima os dois agentes que eu acho pertinentes, que são o poder público e a sociedade civil, mas eu não dou nem o trabalho de especificar qual deles, né? Mais especificamente, fazer o detalhamento em cima deles. Eu só digo que alguma presidência tem que ser tomada e que esse problema é sério. Enfim, basicamente o que eu disse na redação inteira. Só um arremate, um resumo final mesmo. Isso é válido para vestibulares que não seguem o molde do Enem, certo? Aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente tem o da US e o da Unifor, eu acredito. Mas não deixe de fazer essa proposta interventiva no do Enem, porque senão você perde 200 pontos na sua redação, ok? É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Agradeço quem ficou aqui até o final assistindo a aula. Se vocês gostaram, se esse vídeo foi de alguma utilidade para você, por favor, deixem um like, comentem alguma coisa, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal para receber novidades, ok? Tenham bons estudos e valeu, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho